Pra que se preocupar com o futuro O presente do agora bateu na minha porta É tanta coisa no dia a dia que deixa a gente mal Coisas que eu não entendi e achava normal Palmas pra quem nunca fez nada de errado Palmas porque não existe esse mundo ao contrário Mas deixa isso pra lá, deixa Hoje eu só quero coisas boas O dia tá tão lindo, vem me ver comigo Azul da cor do mar, eu quero mergulhar O dia tá tão lindo, vem me ver comigo Azul da cor do mar, eu quero Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Mas deixa isso pra lá, deixa Hoje eu só quero coisas boas O dia tá tão lindo, vem me ver comigo Azul da cor do mar, eu quero mergulhar O dia tá tão lindo, vem me ver comigo Azul da cor do mar, eu quero mergulhar O dia tá tão lindo, vem me ver comigo O dia tá tão lindo, vem me ver comigo